Oi pessoal, tudo bem? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos, deixe seu like porque é muito importante para o canal e o seu comentário. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto